Deus me revela que tem pessoas falsas na sua vida, no teu caminho, infiltrados no meio da tua família. Vou te dar cinco dicas para você identificar esse enviado do capiroto. Esse vídeo é para você, tenha certeza disso. Não saia desse vídeo, eu volto logo após a vinheta. Que a graça e a paz de Deus por Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, que é muito importante. Deixe o like, é de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui, você receba um aviso aí no seu celular. Eu quero alertar a você sobre cinco sinais de que tem pessoas falsas perto de você. Pessoas que não são nada confiáveis e é muito importante você saber identificar quem é falso e quem não é. Quem é invejoso, quem tem ciúmes das suas conquistas. A palavra de Deus nos orienta para nós se afastarmos de pessoas que são invejosas. Deus, através da sua palavra, ele vai dar para você um discernimento espiritual, uma guia, uma direção, para que você possa entender os movimentos em torno de você. E assim te orientar a se desviar de pessoas que são tomadas e usadas pelo diabo para agir contra a sua vida e de alguma forma prejudicar a sua vida, os seus laços familiares, as suas amizades sinceras, até mesmo estragar o seu trabalho e casamento. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Paulo, ele orienta a discernirmos o comportamento de uma pessoa falsa e evitá-las. Evitar pessoas que dividem, que promovem guerras, dissensões, invejas, porfias, ciúmes. Se atente em Romanos capítulo 16, versículo 17. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam, fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas apenas os seus próprios interesses. E enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala para se afastar desses bajuladores. Afastem-se de pessoas que têm sobre si influências malignas para dividir, para destruir casamentos, amizades. Paulo diz para a gente se afastar daquelas pessoas que dividem, que formam confusão no meio do corpo de Cristo. Porque uma pessoa maligna e tomada pela falsidade, é isso que ela vai produzir. Não pense que esse tipo de gente vai produzir coisas boas, elas produzem frutos ruins. E tem pessoas que quando nós descobrimos que elas eram falsas, que eram tomadas pelo engano, nós passamos a enxergar o tamanho do estrago que essas pessoas causaram, por onde passaram, por onde andaram. Tem gente que foi vítima de pessoas falsas, que ficaram com sequelas, por amizades falsas. Aí nos perguntamos, por que a gente não percebeu isso antes, né? Isso já deve ter acontecido com você. Às vezes passaram em nossas vidas pessoas que afetaram as nossas amizades, os nossos relacionamentos, destruíram amizades antigas. Hoje nesse vídeo você vai receber algo do céu, vindo pela sabedoria de Deus, que vai orientar a você a identificar essas pessoas falsas. E você vai ter que tirar essas pessoas da sua vida, né? No tocante, a cortar relações com elas, sem magoá-las. Deus não se agrada que tratemos as pessoas de forma ignorante e grotesca. Devemos ter sabedoria para agir com a graça e a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então durante esse vídeo, presta bem atenção no que eu vou falar. Fica aí na comunhão com Deus, porque eu vou falar sobre os cinco sinais que identificam as pessoas falsas que estão em nossa vida. O primeiro sinal, sinal número um, presta bem atenção. Os amigos puxar saco e bajuladores. Puxar saco são aquelas pessoas que gostam de ficar te adulando, te bajulando, puxando saco. Elas adulam e puxam o saco de quem tem mais dinheiro. Elas puxam o saco de pessoas que têm mais influência, mais poder. Elas adulam aquelas pessoas que têm algum poder ou alguma forma de poder favorecê-las. É isso que é uma pessoa bajuladora e puxa saco é muito perigoso na nossa vida. Cuidado com essas pessoas que agradam quem tem dinheiro, que puxam o saco de quem tem influência e poder. Bajulam os ricos, desfazem das outras pessoas, até os mais pobres, desfazem dos demais. Você tem que ter cuidado com esse tipo de gente, porque esse é o primeiro sinal de uma pessoa que é falsa. O segundo sinal é a amizade instável, que não tem sustentabilidade. É uma amizade fraca, em que a pessoa tem uma aliança com você que dura pouco tempo. A partir do momento que aparecer outra pessoa consideravelmente melhor que você, que tenha mais vantagem financeira, ela vai largar sua amizade e vai te deixar haver navios. E outra coisa, pessoas com amizade instável não têm aquela lealdade para dizer estou contigo até o fim. Ela realmente está com você esperando a oportunidade para te dar um pé no traseiro. Ela se intromete nos seus negócios, ela se envolve em tudo que você faz, ela entra no meio da sua família. Então não se trata apenas de um amigo, mas alguém que você deposita confiança. Tome cuidado. Tem pessoas que são tão falsas que para trocar você por um prato de sopa é daqui para ali. Elas quebram os pratos contigo por qualquer motivo. Não vai atrás desse tipo de gente, tá? É menos um atraso na sua vida. Vigia. Com esses dois sinais, acende aí o botão do perigo. Então tenha muita cautela. O terceiro sinal é aquela pessoa mascarada. Ela quer agradar a todo mundo. Não tem como você agradar gregos e troianos. É como, por exemplo, uma pessoa que diz, eu sou católica, mas vou no espiritismo e quando eu preciso de oração eu vou na igreja pentecostal e para fazer um descarrego eu vou no terreiro. Não tem como você ser de várias religiões. Não tem como você mascaradamente dizer que é amigo de todo mundo. Sabe por quê? Você tem que ser uma pessoa só. É impossível você ter amizade com todos, porque nem todos têm os mesmos valores e caráter que você carrega. Como é que você vai ser amigo de todos? Você pode até querer, mas isso é uma coisa que é impossível. É impossível para uma pessoa que quer andar na verdade de forma correta. Essa pessoa mascarada, ela quer agradar você, que supostamente é amigo dela, mas ela quer agradar também o seu inimigo, aquele que te odeia. Ela quer agradar você, mas também quer agradar o teu opositor. Não há como manter um relacionamento com uma pessoa assim. Isso é uma coisa de gente enrolada e mentirosa. A pessoa que é falsa, ela é enrolada, ela mente. Ou seja, ela mente para você e na sua frente é uma coisa, por trás ela te enrola. Mentira não subsiste. Uma mentira não se sustenta por muito tempo. Chega um momento em que a verdade aparece e as máscaras caem. E muitas vezes Deus usa de pessoas para abrir os teus olhos. Porque é tanta coisa que é falado dessas tais pessoas e tem gente que diz que é mentira. Muitas pessoas diferentes vêm falar para você abrir os teus olhos. Você deve abrir os olhos e você tem que abrir também os teus ouvidos. Porque todo mundo fala para você abrir os olhos. Ninguém fala bem dessa dita pessoa falsa. Só falam mal. Aí nós vamos entender uma coisa. Que você está sendo alertado por pessoas usadas por Deus. E tem pessoas lisas que te enrolam. Pessoas que estão mentindo para você. E eu vi várias situações dessas. Casos de você defrontar a pessoa, olhar no olho dela e falar Estão falando isso e isso de você. É verdade? A pessoa dizer Não, estão me perseguindo. Isso é mentira. Não é verdade. Alguém está com inveja de mim. Alguém me odeia. E a gente, sem a direção de Deus, cai na lábia dessas pessoas. Porque não ouvimos a voz de Deus e nem o conselho e o alerta das pessoas em nossa volta. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai chegar. Deus é a verdade. Ele não permite que um filho seu, uma filha sua, seja escravizado pelo engano. O justo pode ser enganado uma vez. Pode ser enganado duas vezes. Pode ser enganado até três vezes. Agora, viver sendo escravo do engano, Deus não vai permitir nunca. Porque Deus é justo com quem teme a ele. Deus revela a mentira. Porque a mentira não se sustenta diante do poder da luz de Deus. Pode ser a mentira mais bem elaborada do mundo, mais bem moldada. Pode ser o maior mentiroso da face da terra. Não tem como a mentira se sustentar. A mentira não se sustenta. Mais cedo ou mais tarde, aquela mentira vai ser exposta e a máscara cai. E a verdade sempre aparece. João 8, 32 diz, Conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Quando a verdade chega, ela liberta. Quando a pessoa abre os olhos, a mentira não tem mais vez com ela. Antes de falar do quinto sinal, eu volto a lembrar que vocês, tá? Deixe a sua curtida, o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que essa mensagem, ela possa alcançar a vida de milhares de pessoas. Eu rogo a Deus que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Você que está curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E você que não gosta de mim, que vai dar o dislike, eu te amo em Jesus Cristo. O quinto sinal, pessoa que fala mal de todo mundo. Pensa só, se alguém fala mal de todos e que todo mundo não presta para ele, todo mundo não vale nada para ele, de duas ou uma. Ou essa pessoa é muito santa ou santa para falar mal de todos? A pessoa que fala mal de todo mundo vai falar mal de você com toda certeza. Por que ela não vai falar mal de você se ela fala mal dos amigos dela, fala mal da própria família dela? Então vigia, tá? Essa é uma palavra que eu creio que o Senhor Jesus me deu para que você abra os teus olhos e possa filtrar um pouco mais as pessoas que vivem sob a mesma atmosfera que você. Se você se identificou com esse vídeo, eu peço que você deixe a sua opinião nos comentários. Se você conhece pessoas que estão sofrendo com pessoas falsas, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se, ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno, na paz do Senhor Jesus Cristo, um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.